Mais uma vez, história e carnaval se entrelaçaram para um dos desfiles mais celebrados desse ano, que foi o da Estação Primeira de Mangueira. E é sobre essa narrativa proposta por essa escola de samba que nós vamos tratar hoje. Bom, antes de eu começar a tratar sobre esse assunto e fazer as análises históricas sobre esse maravilhoso desfile, vou te convidar a, primeiro, curtir o vídeo para fortalecer a nossa amizade. Se você não é inscrito, clicar em se inscrever e ativar o sininho para você receber sempre as nossas notificações aqui no Historiante. A Estação Primeira de Mangueira, esse ano, nos propôs uma narrativa sobre a história do Brasil. O que é uma narrativa? É uma construção em torno da qual gira a explicação sobre determinado assunto. Essa narrativa leva em conta as vozes, os olhares e uma análise aprofundada sobre as fontes disponíveis sobre a nossa história. Durante muito tempo, nós fomos regidos por um estilo de história chamado de positivista, que era contado por aqueles que estão em cima, ou seja, as classes mais favorecidas, e que tendem a exaltar nomes de generais, nomes de reis, rainhas, imperadores, princesas, etc. A gente vem trabalhando, nós historiadores, a gente vem trabalhando para reconstruir essa narrativa, tendo como base as análises plurais sobre a história. Uma construção de narrativa democrática que leva em consideração as várias nuances da nossa história. E a Mangueira propôs uma nova narrativa em torno da história do Brasil. E, na minha opinião, na humilde opinião deste historiador que vos fala, foi uma das construções mais belas e mais congruentes, mais interessantes, né? Que eu pude ver, que nós pudemos ver nos últimos anos. E isso vindo de uma escola de samba, né? Muitas pessoas associam carnaval a sexo, a malemolência, a malandragem. Eu só queria deixar claro o seguinte, isso que você faz ao dizer que carnaval se resume a isso, chama-se estigma. Nós estigmatizamos uma série de coisas, principalmente aquelas heranças culturais que não são brancas europeias. Então, essa herança cultural do carnaval, da brincadeira, do samba, também está atrelado a uma contestação. Carnaval, que é uma das festas mais antigas da cultura ocidental, da cultura africana, também, né? Ela trabalha essa questão da inversão da realidade e da crítica aos poderes instituídos. O carnaval, que é o carnevale medieval, que é o momento em que há essa infusão do consumo da carne, da bebida, também é um questionamento sobre a ordem vigente. Então, não raramente você vai encontrar nas fontes sobre a história do carnaval que o carnaval é um momento da inversão do mundo, onde aqueles que estão embaixo tomam os lugares daqueles que estão em cima. E, pasme, a igreja medieval tem muito a ver com isso. Só para deixar claro, o carnaval medieval, e daí o carnaval europeu, tem sua origem principal ali, uma das suas ramificações principais, a festa dos tolos, que é uma festa da igreja medieval. Então, a gente já falou sobre isso em vídeos anteriores, eu vou deixar aqui embaixo o link para ele, né? Quando nós falamos sobre o carnaval, nós temos dois vídeos sobre o carnaval que falam sobre esse assunto, e eu não vou me estender muito sobre isso. Então, terminou esse vídeo aqui, clica lá embaixo e conhece um pouco sobre a história do carnaval. O carnaval é contestação, o carnaval é política, o carnaval é o momento onde as pessoas gritam e se fazem ouvidas, né? E a mangueira soube fazer isso muito bem. Vamos partir do pressuposto inicial, que é a problemática que a mangueira nos fornece através do seu samba-enredo. Sim, o samba-enredo, aquela música bacana que fica tocando ao longo de todo o desfile. O samba-enredo, ele tem como tema, história para ninar gente grande. É uma ideia de recontar a história através de uma canção de ninar, aquela que a gente canta para as crianças. Só que essa é para gente grande. E ela começa assim, Mangueira, tira a poeira dos porões, ou abri-á-las para os teus heróis de barracões, dos brasis que se faz um país de lessis, jamelões, são verdes e rosas multidões. Nessa primeira estrofe, o autor, o autor desse samba-enredo, ele vai propor o seguinte, vamos falar agora sobre os porões, vamos tirar a poeira dos porões. Que porões são esses? Os porões da escravidão, dos nardos negreiros. Abri-á-las para ter os heróis de barracões. Quem são os heróis de barracões? As pessoas que passam o ano trabalhando nos barracões da escola de samba. Dos brasis que se faz um país de lessis e jamelões. Lessi e jamelão são sambistas, são ícones dessa escola de samba. São verde e rosa, as cores da mangueira, as multidões. Então, o grande povo. E logo depois, canta-se o seguinte, Brasil, meu nego, deixa eu te contar a história que a história não conta. O avesso do mesmo lugar, na luta, é que a gente se encontra. Então, o autor está propondo aqui o seguinte, vamos contar uma história que você não ouviu. Que é o avesso daquilo que você ouviu. Ou seja, a inversão do mundo. Aquilo que eu acabei de falar. O carnaval, ele propõe isso. Ele tem essa liberdade poética para te mostrar aquilo que não é falado, aquilo que não é dito. Contestar aquilo que é tido como o correto, o certo, o dominante. E aí, mais na frente, diz o seguinte, Brasil, meu dengo, a mangueira chegou com versos que o livro apagou. Desde 1500 tem mais invasão do que descobrimento. Tem sangue retinto pisado, atrás do herói emoldurado. Mulheres tamoios mulatos, eu quero um país que não está no retrato. Essa parte aqui trata principalmente do abre-alas da mangueira, que foi aquela brincadeira com os quadros, onde em cada quadro você tinha um personagem histórico oficial, príncipes, generais, reis, etc, etc. E você tinha dançarinos, que eram dançarinos indígenas e negros ali na frente. Em determinado momento, uma menina abre um livro, e nesse abrir o livro e no cantar, esses personagens que estão nos quadros saem, e os índios e os negros que estão dançando, eles tomam lugar nos quadros. Então, o herói emoldurado, que está lá, ele cede lugar para as pessoas de sangue retinto, que tinham sido pisadas por esses mesmos conquistadores. E mais à frente diz, Brasil, teu nome é Dandara, e a tua cara é de Cariri. Não veio do céu, nem das mãos de Isabel, a liberdade é um dragão do mar de Aracati. Quem é Dandara? Esse personagem que é falado é Dandara, a companheira de Zumbi dos Palmares, que teve toda a sua luta dentro do quilombo, para a liberdade, enfim. Dentro dessa mesma estrofa, você vai ter a tua cara de Cariri. Cariri era uma nação de tribos que existiam, principalmente na região do Nordeste, e que lutaram pela sua sobrevivência. Essa luta nós conhecemos como a Guerra dos Bárbaros. E foi uma guerra até a morte para tentar sobreviver, sendo que eles foram subjugados pelo europeu dominante, pelo europeu colonizador. Não veio do céu, nem das mãos de Isabel, a liberdade. E aí é uma coisa que a gente pode problematizar. Essa liberdade não caiu do céu, ela não simplesmente veio da mão de Isabel. Apesar de a princesa Isabel, e vamos fazer o contraponto aí, ela ter atuado politicamente, ativamente, para a abolição da escravatura. Então, eu vou discordar da mangueira nesse momento. A princesa Isabel é construída, dentro dessa narrativa, num carro alegórico, onde estão outros personagens. E é um carro alegórico onde tem ossos, cadáveres de pessoas que foram massacradas pelo colonizador. Nesse mesmo carro alegórico, nós temos, por exemplo, o Duque de Caxias, que sim, está no lugar certo. Ele é tido como o pacificador, mas adivinha como ele conseguia essa pacificação? Sim, você acertou. Através de massacre. Então, através dos massacres que o Duque de Caxias fez, ele conseguiu, entre aspas, pacificar determinadas regiões hostis aos portugueses dominadores. Então, o Duque de Caxias está no lugar certo. Mas a princesa Isabel, na minha humilde opinião, está no lugar errado. Porque a princesa Isabel, ela era, dentro da sua possibilidade, favorável à abolição da escravatura, trabalhou politicamente para tal, tanto ela quanto seu pai, e ela conseguiu, dentro de uma conjuntura política, fazer a organização ali para que essa abolição acontecesse. Há historiadores que afirmam até que ela escondia em seu palácio negros fugidos. Então, é necessário problematizar. A princesa Isabel também está envolvida nessa luta. Porém, não é só da mão dela. É claro, é óbvio, existe toda uma luta abolicionista em torno dessa questão, dessa batalha. E aí você vai ver na mesma estrofe a citação do Dragão do Mar. Quem é o Dragão do Mar? Mais conhecido como Chico da Matil. Ele foi um jangadeiro que se recusou a transportar negros de navios negreiros para o litoral. O Dragão do Mar, o Chico de Matil, ele era cearense. Então, essa luta, ela não passou despercebida por aqueles que montaram esse samba-enredo. Eles estavam totalmente atentos a essas questões. E finaliza falando o seguinte. Quando ele fala sobre as Marias, são as várias Marias que são aí, no caso, escondidas. Elas estão esquecidas pela história. Quando ela fala Maíns e Marielis, Luísa Marim foi uma negra que conseguiu sua alforria e que, por estar ligada a essa questão da liberdade dos negros, ela participou de vários movimentos como articuladora. Então, ela, que Tuteira em Salvador, ela repassava informações em árabe para determinados agentes, indivíduos ligados aos movimentos tanto da Revolta dos Malês quanto da Sabinara. Inclusive, ela foi mãe do poeta e abolicionista Luís Gama. E Marielis, falando especificamente sobre a Marielle Franco, vereadora, que tinha uma bandeira, uma defesa sobre a questão dos direitos humanos, que defendia os policiais que estavam vivendo no Rio de Janeiro em um contexto de pressão, ajudava famílias de policiais, ajudava famílias de pessoas que viviam na favela, enfim, e que foi brutalmente assassinada e que até hoje nós não temos resposta sobre esse assunto. Completando com os Malês, que foram aqueles que empreenderam a Revolta dos Malês, era um grupo muçulmano que vivia em Salvador e a ideia era libertar Salvador do julgo português, libertar-se também do julgo da escravidão. Então, assim, a Mangueira botou para quebrar, certo? Fiz as minhas ressalvas aqui em relação à Princesa Isabel, mas, de um modo geral, essa narrativa construída pela Estação Primeira de Mangueira foi uma narrativa interessante, uma narrativa que propõe o olhar sobre a história, não puramente essa história ligada aos grandes personagens tidos, como grandes personagens, que muitas vezes, como o próprio Duque de Caxias, tem uma história sanguinária que é varrida para debaixo do pano e ele recebe um título chamado título de O Pacificador. Então, está aí a problematizada que a Estação Primeira de Mangueira faz, que arrebatou todas as pessoas dentro da Sapucaí, quem estava acompanhando, enfim. Então, sim, a Mangueira botou para quebrar, ela está de parabéns, não à toa foi a campeã do desfile desse ano e propôs aí um aprendizado histórico fantástico, e que a gente vai levar como legado para a posteridade. Sim, o Carnaval propôs uma obra histórica muito boa. Então é isso, pessoal, não esqueçam de, se você não é inscrito, se inscrever, ativar o sininho e deixar o seu like para fortalecer a nossa amizade. Lembre-se que esse projeto existe para você e por você, então considere ser um apoiador. Vá no site apoia.se barra historiante e faça uma doação a partir de um real, você já nos ajuda, um real para você não é nada, é um chiclete, não é nenhum café que você toma. Então considere ser um apoiador porque vai fazer com que esse projeto continue acontecendo e ajudando mais pessoas. Um abraço e até o próximo vídeo.